Simbora mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Chamou assim o tempo e eu lutava a pé Não pegava nem crime, muito menos mulher Só pegava a mulher, não olhava pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é pro primeiro de um cachorro O primeiro era tão perto e nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu rosto tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem que me engorda, porque eu tô sendo filha Mulherada louca, quer entrar uma bebê também Sem mim, meu Bobby Campos com uma galera Mas acabou me lembrada Era um tal de Agarra, agarra, ag entra Ela foi muito, todo de Deus E ela foi agarra, 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 agarra Não moto havia 2 dejão, anda só pra mim Era um tal de Agarra, agarra, agarra Era o tal de Agarra, agarra, agarra E ela foi muito, todo de Deus E ela foi agarra, agarra, agarra envie Não moto já morreria todas só pra mim A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Porque já estou pensado de ser um refleto Pra curar o seu teto quando seus alunos é uma missão de santa Não sei dizer o seu palhaço negro Fazer o que sempre fiz Eu sei que por a sua força Como você não se sentia feliz Hoje não é que decidir O meu telefone cortar Você vai estar várias vezes O telefone comum não pode chamar Quando a gente ama Qualquer coisa sempre É maravilhoso Quando a gente ama A mulher amada Tem muito amor Aquele restinho Não perco-me dentro E me digo um abraço Sobre a verde aleita mostrando que o fato Já foi um sinal de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste O que é macio Que era mais triste É um sinal de um grande amor É um sinal de um grande amor É um sinal de um grande amor A dor e a dor é um grande amor É um grande amor É um grande amor E a gente cura Vem curar a dor É esse mal de amor Pra curar de azul Enquanto a noite Pareceram misericórdia Num marão tão molhar Coça integrante Da vida no cana Que foram dormir E a perna da noite Besava comigo Também foi fora Beijaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Pensa aí De que jeito Se não sei o mundo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Vem uma pátria Que na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Que tiram a arte É a flor Quando o dia foi Está quase morrer Sem ter seus lados Para a vida Me trazer Vamos Para a inspiração E não consigo me lembrar Só o amor Só o amor Vale tudo na vida Só o amor É a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida A ti, que me vida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trata esta verdade Paz e boca Libertar um beijo à volta Quando o sol amanhecer Eu queria ter você, meu Aguardar, sentir que não estou Só neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho mínimo Que ficou depois Nosso amor Apesar do meu silêncio Quase não quiser Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso de um jeito grande Me rever sofrer Desse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a mim Desde a vida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Os outros terão aqui Mas só tem um tempo E os que foram aprovados Eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Com o poder de gastar Coisa chegar aqui Me deram me doar Eu vou rolar Eu vou rolar E os carros virem aqui Mas não deixaram E já se pensar Quanto que passei Eu não sei o que você é esse Naquele dia que me saiu de casa Eu tô ligado Que você sempre me deu Na moral Até dizia que a gente amava Agora tá mudado Se formou na faculdade O meu portinho Eu não cheguei Na verdade Vou se dar muito de medo Eu vou acarar Você repetou Pra despegar Vou superar A minha humilha e a minha filé Vai me fazer o fogo Mas eu te peço Só um caminho de paciência A cama daquele lá Que não me cobrou Vou superar A minha humilha e a minha filé Vai me fazer o fogo Mas eu te peço Só um caminho de paciência A cama daquele lá Que não me cobrou Vai a ganhar Se eu te pego Delícia Delícia Assim você não mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu te pego Amém Samantina Ai, nossa, nossa, assim você vai Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você vai Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Não lembro, você se apaixonou, era só pra gente cuidar Eu já pensei, meu bem, eu já pensei Você sabia que eu era assim, mas já o meu era pela primeira Eu falei, meu bem, eu falei Não vai ser tão fácil assim, você me detrasou Mas eu pensei, meu bem, eu falo Eu sou muito do amor, agora eu vou no dia final Chora, me liga, me enquadre o meu destino E é só tu, essa tudo te salvar Chora, me liga, me enquadre o meu amor É meu amor E sabe o que eu vou te procurar De mano e robo é fácil, é mole É meu, quero ver o meu maracanã Nos pontos da pirulina De mano e robo é fácil, é mole É meu, quero ver o meu maracanã Nos pontos da pirulina É verdade É verdade Um ponto sem rir, brilho, barro a manhã Meio aqui no fim do nome no chaco Eu tô contigo, porque tô calorando Carro e empurrando Trouxe um tima, vaciado Filho, te segura por sono Quer dançar? Vem pra cá vim Vem ter racon, que caia e que a mão tá segura por sono Quer dançar? Vem pra cá vim Vem ter amuro Me caem e a volta chega no seu Se é coisa, vida, triste, meu amor, não se esquece Que lá no mundo tem nenhuma tocha nerd Se é coisa, vida, triste, meu amor, não se esquece Que lá no mundo tem nenhuma tocha nerd E mano, não é fácil, é mod, é lindo Quero ver jogar a carta no fundo da violeta E mano, não é fácil, é mod, é lindo Quero ver jogar a carta no fundo da violeta E mano, não é fácil, é mod, é lindo